Olá, Gabriel, tudo bem? Bem, vamos para a nossa aula de hoje. Não sei se você tá me vendo direito. Hoje eu quero, nós queremos, quero trabalhar com você produção de texto e hoje eu quero falar com você, faz dias que eu tava querendo te contar um pouquinho dessa história do gato malhado e da andorinha sinhá, de Jorge Amado. É, acho que a mais bela história de amor que eu conheço, de tantas que eu já li. Bem, primeiro imagine só, você ganhar de presente, de aniversário, de um ano de idade, uma história. Deve ser lindo, né? Jorge Amado estava exilado em Paris quando o filho dele, João fez um ano de idade. E aí ele deixou de presente para o filho dele essa história. Essa história foi baseada em uma trova de um poeta chamado Estevão, Estevão da Escuna, que ficava no mercado Sete Portas em Salvador recitando suas poesias. E presta atenção nessa trova. O mundo só vai prestar para nele se viver num dia em que a gente ver um gato maltez casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Então, baseada nesse trecho de poesia, ele fez essa história história de amor, que é uma fábula. Lembra que é uma fábula? Quando os animais se comportam como seres humanos? Ou aqui nessa história, como os seres humanos se comportam como animais? É uma história que vale a pena ser linda. E ele é mais ou menos assim. Tinha um gato na floresta, ranzinza, emburrado, com cara de bravo, sabe? E ele ficava só passeando pela floresta. E todos os animais da floresta achavam que ele era um gato mal. Então, apareciam galinhas mortas. Eles achavam que era um gato. Tudo era culpa do gato. E o gato sempre lá, com aquele jeito de gato, né? Ficava por cima das árvores, meio com aquela cara de que não quero ter bons amigos. Até que um dia, ele conheceu a andorinha. E ela era atrevida. Pensa numa andorinha atrevida que não tinha medo daquela cara de mal dele. E ela ainda falava pra ele. Pensa que eu tenho medo de você? Eu não tenho. Tão delicadinha a andorinha, né, Gabriel? E ela nem aí pro gato. Ficava toda cheia de graça. E cantava, e dava voos rasantes. E ele começou a se assustar. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Esse gato não era o gato mal. Ele só era rejeitado por aquela sociedade. Isso lembra alguma coisa? Parece tão comum, né, entre os seres humanos isso acontecer. Ninguém queria saber do gato. Mas, na verdade, ele salvava, ele ajudava todos os que moravam na floresta. Mas, um dia, ele começou a esperar a andorinha, né? Toda atrevida, toda cantante, toda pra lá e pra cá. E ele ficava ansioso esperando a chegada dela. E, às vezes, ela vinha. Vinha toda sorridente. E, ainda com os voos rasantes dela, começou a procurar assunto com o gato. E ele respondia. Até que, um dia, ele falou pra ela. Eu gostaria de te pedir em casamento. E ela não acreditou. Porque ela já tava tão bem apaixonada por ele. Mas, você acha que a sociedade deixou que esse amor acontecesse? Gabriel, infelizmente, não. Essa não é uma história daquelas que a gente ouve de contos de fada, que tem um final feliz. A andorinha foi obrigada a se casar com o ruxinol. Porque, lá na floresta, todos acreditavam assim. Boi, casa com vaca. Leão, casa com leoa. Peru, casa com perua. Então, uma andorinha, ela tem que casar com o ruxinol. Ela já tava prometida pro ruxinol. Os pais dela já tinham feito essa promessa de casamento. E ela não conseguiu escapar. Então, ela toda triste, foi pra cerimônia. O ruxinol estava todo lá, apaixonado, esperando por ela. Mas, o grande amor da vida dela era e sempre vai ser o gato malhado. Também indico essa leitura pra você fazer com a sua mãe. Se vocês quiserem ler um livro lindo, é esse aqui. Eu não me canso. Já assisti até peças de teatro. É simplesmente maravilhoso. Qual será a minha proposta pra você, então? Você deve conhecer histórias de amor, né? Ou pode criar uma, se você quiser. Manda pra mim. Já corrigi a sua prova. Que bom que você fez. Já recebi suas atividades também, que eu te mandei. Tá bom? Então, agora eu espero essa. Escreve um texto pra mim. Eu vou ficar muito feliz em ler, tá? Sobre uma história de amor. Pode ser uma que você já conhece. Pode ser de um conto de fadas que você já leu. O que você preferir, tá bom? O importante é que você escreva. Tô te esperando. Ah, e agora tá chegando mais perto o nosso encontro, né? Já estou ansiosa por encontrar todos vocês. E eu acredito que você também, né, Gabriel? Já estamos cansados de ficar em casa. Então, vamos, se Deus quiser, voltar com toda a segurança pra escola. Tá bom? Então, eu aguardo a sua atividade. Um beijo bem grande e até lá. Tchau. 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 Tchau.